Numa folha eu escrevi, Escrevi uma canção para ti Nela eu escrevi, Tudo que eu queria lhe falar Quer saber, que pra você, Veio do fundo do coração Ela ficou linda igual você, Sei que cê vai gostar Desde que eu te encontrei O meu coração quase pirou de tanto amor E só desse jeito, Que eu consegui falar de amor Minha flor Minha flor Quer saber, foi pra você, Veio do fundo do coração Ela ficou linda igual você, Sei que cê vai gostar Desde que eu te encontrei O meu coração quase pirou de tanto amor E só desse jeito, Que eu consegui falar de amor Minha flor Minha flor Minha flor Vem da pegada da RIA, vai! Final de semana vou para a balada Junto com a galera eu não quero saber de nada Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro, Não tô mais comprometido Agora só baladeiro E não quero compromisso Lentamente 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 Ela sobe e ela desce E o chão estremece Lentamente 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 Eu vou para a balada, junto com a galera eu não quero saber de nada Agora eu tô solteiro, não tô mais comprometido Agora sou baladeiro e não quero compromisso Lentamente, lentamente, lentamente Ela sobe, ela desce e o chão estremece Lentamente, lentamente, lentamente Lentamente ela sobe, ela desce e o chão estremece Lentamente, lentamente Ela sobe, ela desce e o chão estremece Lentamente, 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 lentamente Ela sobe, ela desce e o chão estremece Roberto Selma Um dia a gente já foi um casal perfeito E hoje só restam lembranças de nós De uma hora pra outra você chegou e me disse Acabou Eu só queria saber o que aconteceu Pra você me largar desse jeito Eu sei você não quer conversar Mas eu vou te explicar Por que eu não saio da sua vida Desculpa, mas eu não consigo mandar no meu coração Por que você não volta pra mim? Eu tô sentindo um aperto no meu coração Por que você não volta pra mim? Você sabe que eu sou o cara certo pra viver com você Por que você não volta pra mim? Eu só queria saber o que aconteceu Pra você me largar desse jeito Eu sei você não quer conversar Mas eu vou te explicar Por que eu não saio da sua vida Desculpa, mas eu não consigo mandar no meu coração Por que você não volta pra mim? Eu tô sentindo um aperto no meu coração Por que você não volta pra mim? Você sabe que eu sou o cara certo pra viver com você Por que você não volta pra mim? Eu tô sentindo um aperto no meu coração Por que você não volta pra mim? Eu já passei dias largado Tentando te esquecer Tentando te esquecer Eu já passei noites deitado Querendo te ver Mas teve alguém Que me deu a mão Me levantou Mas teve alguém Mas teve alguém Que pegou minha mão Me fez um homem sonhador A Chile A Chile era minha amante Agora é minha mulher Agora é minha mulher Quando mais precisei Ela soube do valor que você não deu A Chile A Chile era minha amante Mas me amou mais que você Eu no fundo do penhasco Eu no fundo do penhasco Ela deu a mão Mas teve alguém Quando mais precisei Quando mais precisei Ela soube do valor que você não deu A Chile A Chile era minha amante Mas me amou mais que você Eu no fundo do penhasco Ela deu a mão E salvou minha vida A Chile A Chile era minha amante A Chile era minha amante Agora é minha mulher Quando mais precisei Ela soube do valor que você não deu A Chile era minha amante Mas me amou mais que você Eu no fundo do penhasco Ela deu a mão E salvou minha vida Tchau, tchau minha ex Tchau, tchau minha ex Eu sei que ele te magoou E até bateu em você Eu sei que ele te fez sofrer Mas eu vou te proteger Pois ele não merece Pois ele não merece Ter alguém igual assim Como você Pois ele não merece Ter alguém bonita assim Esperando por ele Mas se você quiser Eu tô aqui Você deixa eu ser O seu novo amor E se você gostar Eu posso ser até O amor da sua vida O amor da sua vida O amor da sua vida Mas se você quiser Eu tô aqui Eu tô aqui Você deixa eu ser O seu novo amor O amor da sua vida O amor da sua vida Mas se você quiser Mas se você quiser O amor da sua vida Oi Ai Eu quero que isso Deixe de ser Só um sonho Pra ser realidade Ai Eu quero te ver Frente a frente De véu E te vestido Corro de neve Ai 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 E te vestido Corro de neve Ai 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 Cê Aceita a minha proposta Vem Com Roberto Oi, tô precisando falar com você Oi, tô precisando contar pra você Que hoje eu sonhei com você Mas de um jeito assim diferente E hoje eu sonhei com você De velho e de vestido branco Na porta da igreja Ai, eu quero que isso deixe de ser só um sonho Pra ser realidade Ai, eu quero te ver Frente a frente de véu E de vestido cor de neve Ai, 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 ai E de vestido cor de neve Ai, 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 ai Principalmente a nossa primeira composição E essa foi a primeira de todas Com vocês Você se lembra Vem com Roberto Anselmo Você se lembra Daquele cara que te emprestava a caneta Você se lembra Daquele cara que Atraí de você sentava Saiba Saiba É esse cara Quem te deu Aquelas rosas Saiba Que na sua oração Já tem seu nome É aquele cara Que tinha um sinal verde Que jurava o seu amor É aquele cara do fundão Que jurava a sua paixão E só queria o seu amor É aquele cara das rosas Troca balada pelo seu beijo E só queria o seu amor Vem com o R.A. Xiii Quem sabe essa daqui Eu digo que é fã A primeira de todas Vem assim Vem Saiba É esse cara Quem te deu Aquelas rosas Saiba Que na sua oração Já tem seu nome É aquele cara Do topete Que tinha um sinal verde Que jurava o seu amor É aquele cara do fundão Que jurava a sua paixão E só queria o seu amor É aquele cara das rosas Troca balada pelo seu beijo E só queria o seu amor Que jurava o seu amor Que jurava o seu amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.